Aaaaaand we're back! Como é que é? Siga! Olha que estás a modificar! Mas tem umas escadas lá para cima, será que lá em cima não há nada? Vá do lado do outro lado que a sua espida é isto. Só do lado do outro lado? Onde é que és que eu subo? No lugar onde estávamos, antes de atrasar a porta. É a vez daqui que não há nada. Lodl blocked my partner. Screw you! Partner needs more space! Stop blocking! Yeah! Só sangue por todo lado! Certeza que vamos encontrar ponies aqui! Stop kidding! Your turn! Eu não sei de rarismo, é? Então, man! É, apontar aí que eu ganho. Yeah! Não consigo. Só por causa disso ir para ir atrás. Quack! 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 DUDE! WTF? WTF? É? Não, não, não. É, não, não. É, não! Não, não! É, não, não. Estamos em problemas. O que é? O que está acontecendo? Eu apenas me saquei por um... O que? O que? Ninguém vai ter que irá aqui tão longe. Eles não ter que irá. Eu acho que eu tenho que irá para a... ...bando. Ok. Ok. O que? 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 O que é isto? Um cinema? É ali em cima. O que é isso? O que é isso? Reloading Smashing 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 Seen isso? Aqui... Medi-Pack Vou... Vou o que? Vou conseguir o normal Porque o mínimo da mais jeito Ok Drop Ok, going to you Juicy Olha aqui Olha aqui Um artefacto Deixa eu pegar Deixa eu pegar Dumb, cara Eu vou deixar você ir em primeiro Eu vou deixar você ir em primeiro Ahahahah Bastard Ahahahah Vem aqui É esse que eles não tem Vamos os dois nos pernafairn em buscar o senhor Não brincos Vá para os braços, você vai fazer um favor... Eu odeio os dark rooms! Locked! Servi-Stick! Espera, espera! Olha aqui, olha aqui! Vamos lá, vamos lá! Aqui está uma cena para ver! Vamos lá! Manda! Stop scaring people! You do! Espera aí, venha do a lyrical notice! Ah, screw you! Let's go! You vampire! You first! Ah, ok! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah? Ok, isso não tem nada! Eu prometi! You first! I hate you! Oh! Whoa! You know what? Detach! Dismembring! I challenge you to a race 3 to 1 gold! Work water! Ah, come on! Up the track! I don't care! I don't care! Shoot first! Perguntas depois! Como é que foi? Agora que são dois! Três! Reloading! Um já foi! Aí está o outro! Bem-vi! Reloading! Um... 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 Eu matei um Tá, tá, filho God damn Look at me Olha, tem aqui o status recharge Mas acho que tá ao máximo Deixa ela ver E atensou ao máximo Stasis 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 É quase japonês Stasis Man, por que é que isto está cada vez mais escuro? O que é que isto agora querendo dizer? Big ladders My apologies for the excessive noise, there's not much I can do short of sedating the entire camion canine unit Ui Aquilo era um camis Aquilo era um camis Onde é que estás? Eu subi Esse Esse room não tinha saída A não ser E ao que monos ensanguentados Na parede Eu não sei, mas não estou a subir Eu estou a fechar os olhos e a subir as escadas Não estou a subir por aqui Sai, estás a bloquear a escada Dá-me espaço Eu estou a bloquear Não estou a bloquear Eu 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 estou a bloquear Não estou a bloquear Não estou a bloquear Você pisa e voltou para cima Calma, calma, temos que fazer os dois ao mesmo tempo Com certeza Espera Não, espera lá Onde é que estás? Eu vim para você É que eu estou a ver duas cinas azuis na mesma Na mesma parede Por isso Tu deve ter que fazer um E deve ter que fazer outro Estás a ver o discípulo? E aí está tudo E aí está tudo Não! Viver? Espera aí, eu não faço isso Ok, eu não faço isso Ok O que? O que? Tostei! O que? 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 O que é? O que o participa? O que? É que pareça periol As costas Tem de beijões Então lá, tu aponta para as minhas ou para as tuas? Estavaüstas da punha Doce É bem Agora fico Está tudo bem? Dammit Vá para lá Ou seja, nós vamos fazer isto E vem uma wave Certificamos costas com costas Ok Alguma coisa? Não Avançaste por aqui Para o meu lado Para o meu lado Ele está a 3 Hum? Ei, sai aí Não curto nada este noveiro aqui em baixo em cima Descobre você Um 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 Eu acho que a gente prefere aqui esta consola. Sim, está ali no ecrã de cada lado. Activate! Power up! Oh shit! Já viste o... Saltou aqui alguma coisa, man? Não! Saltou uma cena! O crossover acabou de abrir. Cheval, está aqui! Está na frente! Está na frente! Está na frente! Reloading! Estaria a tua frente! Um abraço! Barulho de chet! Olha por cima tipo lá... EDP, vou ter que ir para... Hummm... Imagino que não seja por aí, não? Ah, não sei. O que é que se passa aqui aos efeitos a ser recarregado? Olha, é já para aqui. Por favor. Oi, qual sim, qual? Deixa-me. É este mecanismo para ligar, que agora está a som. Elevator to all levels. Vamos para todos os níveis ao mesmo tempo? Commence. Não. O que? Sabes que a gente depois vai ser de certeza no meu valor destes. Mais tarde ou mais cedo. Crouch, Crouch. O que que eu tenho para ti aqui? Esta partilha vermelha no meu... Para trás de uma capacidade aqui. O que eu tenho feito? Já ia disparar mesmo. Mas eu acho que vamos te esperar a mesma. O que, não? We found him. You are all dead. Ele vai se transformar, man, de certeza. Olha, ele foi mordido. Tem que ver. Tem que ver? Tem que ver. Não, não ainda. Isaac, nós precisamos de descanso a marca. A trail ends at the admiral's quarters. Ela escreve marcas por lá. A resposta está lá, eu sei. Nós não conseguimos deixar até saber o que diz. Então, vamos lá. Vamos agora. Eu vou ficar com a boca e você vai. Vamos lá. Bota o capacete e o command. Bom, acho que vou ficar por aqui. See you later, alligator.